E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Temperaturas acima do normal, tempo estável e chuvas e trovoadas isoladas durante a tarde, condições normais do verão acontecendo todos os próximos dias. Carnaval de aproveitamento em todo o estado de São Paulo, nas praias, nas cidades, em todos os lugares do interior, calor acima da média com 34 a 35 graus no interior do estado, sensação maior do que isso, nas praias, 33 a 34, na capital também. Tempo de sol, tempo de calor, chuvas e trovoadas isoladas acontecendo, condições típicas naturais do verão. Um abraço a todos.